Tá com amor aí, meu? Né, Rolão, não? Deixa eu te falar, irmão. Isso é maldade. Mano, é assim. Não consegui arrumar seu pataco não, irmão. De verdade, Rolão. É uma pena, viu, meu irmão? Bom, tamo junto aí. Deixa pra outro dia, irmão. Vamos trocar um papo. É pra próxima aí, viu? Tamo junto, viu? Você me conta por aí. É nóis, Rolão. Te encontro sim. Valeu, Rolão. Tá duro. Tá duro, dorme. Deixa eu... Esse cara não tem dinheiro. Ele tá duro. Aí, irmão. O que foi? Tá querendo comprar uma casa aí, irmão? Olha, eu tô querendo, hein? Tá querendo mesmo? Chega aqui no estacionamento aqui. Vamos trocar ideia aqui. Rapaz, não é possível. Tá querendo mesmo? Eu tenho um lugar especial ali, tá ligado? Especial? É, especial assim, irmão. Vou te falar que vai... Ah, porra, que isso ali, mano. O cara correndo igual louco ali. Vai custar assim, mano. 50 contas de comissão, mais 50 mil aluguel do barraco, tá ligado? Ou, se você quiser, pode usar um diamante, né? É contigo, pai. Só que a minha comissão é de muito dinheiro, tá ligado? É no money, money. Ixi, comissão que quebra, né, mano? Ó, comissão que quebra. Como assim, comissão que quebra? É um dinheiroinho, pô. Ah, porque daí a casa lá... Os caras vêm de 80, né? Como assim? Mano, se você for no dinheiro na casa no aluguel, o aluguel dela é 50 conto, pô. Não, é 80 lá. Irmão, você tá falando comigo, né, mano? Você não tá ligado. 80 que casa é essa que você tá vendo aí? Fala pra mim. Ah, mano, ali perto da... Do cassino ali. 80 mil? É, eu já vi por 80 ali, fácil. É, mas aqui eu vou te dar uma casa diferente, tá ligado? A casa, mano. Como assim diferente? Mano, é uma parada assim, porra. Linda demais. Você vai poder chamar sua gata ali, ou seu gato, tá ligado? Porra, mano. Bagulho ali é louco, mano. É, onde fica isso aí? Quer dar uma visitada aí? Segue aí. Vou te mostrar lá. Vou devagar. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui tava só no rebrisgueio, né, velho? Não, exclusiva não vai ser, não. Porque eu vou vender pra uma caralha de gente. Essa aí vai ser do... Quem quiser comprar casa na cidade, tem uma... Tem uma pessoa que faz esse roleplay aqui dentro, tá, galera? Eu só vendo barraco mesmo. Não vendo casa não, bicho. Casa, mansões... Seja o que for aí, mano. Só vou vender a caatinga aqui, pai. Puta porra. Puta porra. Isso aí é longe de dormir, hein? Mano, isso aqui é bom, pô. Tá achando que isso aqui é qualquer coisa, velho? Isso aqui é especial porque, né, não é qualquer um que vai ter assim. Porra, tô te falando. Chega aqui, tranca o seu carro e vem cá. Vou te mostrar o que eu vendi pra um... Pra um cara magnata aí. Tranca aí. Essa aqui foi a que eu vendi, tá, mano? Isso aqui é cliente, pagou um milhão. Só pra você ter uma ideia. Coloca a campainha aí. Caralho, que porra é essa? Tô te falando, pô. Só que essa aqui, ela é mais cara, tá ligado? Ah, de 50 é mais apertadinha, entendeu? É só um... Entendeu? Isso aqui é... Isso aqui é um cliente, né? Um cara super importante aí na cidade. Entendeu? E pegou quanto, né, essa daqui? Um milhão e meio. Isso aqui foi... Isso aqui é... Então, mano, é... O cara tem o homone, né? É, ele tem o homone, pô. Você tá achando que isso aqui é pouca coisa? Não é, pô? Isso aqui não é pouca coisa, não. É, tô te falando, pô. Tu não tá acreditando em mim, tá ligado? Tô te dando a letra, pô. Hum. O que que você achou aí? Essa aqui é top, mano, mas... O cara já tá olhando dinheiro. Ele já começou a olhar o dinheiro. O dinheiro tá meio sujo aí, né? Ah, mano. Você não tá com pataco, não. Quanto de dinheiro sujo você tem aí? Sujo é quase 30. Limpo também. Meio juntos os dois aí. Mano, então. Só que aí você vai ter que... Tá ligado? Tipo assim, isso aí seria a minha comissão, pô. Mas aí você vai ter que pegar a casa aí naquele aluguel que é mais uns 50. Ou diamante, né? Ó, mano, preciso dizer. Tem parcela aí, mano. Duas vezes e... Parcela? Tá achando que eu sou... Porra, tá? Porra de parcelar, pô. Negócio de parcela aí não fica bom não, tá ligado? Último cara que parcelou aí comigo, mano. Não deu muito bom não, mano. Fragou? Ah, mas eu não sou... Eu sou diferente. Não, eu também sou. Ó o que eu apresentei pra ele na hora que ele veio passar lá comigo, tá ligado? É foda, pô. Mais um mês com você fixe. É foda, é foda. É foda, pô. Obrigado por todo o bem que você já fez para mim, nove. Mas aí, vai pegar ou largar, viu? Porque é... Time is money, time is money, tá ligado? Pra amanhã eu consegui, hein? Amanhã. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo, pô. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo, caralho. Mas se você tiver... Sai louco, mano. Aí são outros 500, né, mano? Aí, aí, aí quem sabe, né, mano? É uma oportunidade de bater na porta uma vez, tá ligado? É, mas pra agora... Não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo, eu entendo. Se você tá com dinheiro, pô. Eu até pegaria um sujo desse aí, um limpo e tal. Mas se você tivesse um diamante, você conseguiria alugar a casa aí também, tá ligado? Seu barracão. Papo de? Hã? Papo de? 100. Hum, interessante, interessante. É interessante. Já começou a gostar, né? Aí já, né? É. Aí depende, né? Aí vai de você. Aí você me dava a comissão no dinheiro e alugava o barraco aí, tá ligado? Aí tá ficando interessante já. E aí, o que que tu acha? Proposta boa ou ruim, chato? Se você aceitar o... O que eu tenho aqui... O que que cê tem aí? Trinta... Tenho vinte e seis sujos e trinta e dois limpos. Não era trinta e trinta que cê tinha, pô? Só que eu tenho mais limpo do que sujo, né? Quanto limpo cê tem? Trinta e dois. Trinta e dois. Vai jogar esses trinta e dois, mais o sujo no meu peito então. Porque é a minha comissão. Porque eu ainda vou ter que dar um jeito de me levar desse teu dinheiro aí, né, mano? Não era nem pra eu aceitar essa porra suja tua. Lá ele, né, mano? Não era nem pra eu aceitar esse dinheiro sujo aí, véi. Então. Isso em rataria, viu, mano? Cadê o dinheiro? Calma aí, pô. O Dilma é... Pra agora... Mano, é com... Tá ligado? É pegar ou largar. Mas não tem tempo, não tem problema. Eu posso colocar o Dilma. Não, não, não. Cê pode escolar o dinheiro também. Eu poderia esperar o dinheiro. Eu poderia esperar... Entendeu? Vou fazer o seguinte pra tua. Vamos aqui fora aqui. Sabe o estacionamento que a gente trocou ideia lá? É. Cê tem dez minutos pra decidir o que cê vai querer fazer da sua vida aí. Entendeu? Daqui a dez minutos exatamente eu te encontro lá. Se você não tiver lá, eu vou entender que cê não tem. Não tem problema. E eu não vou esperar nem um segundo a mais, nem um a menos. Tá. Vinte e dois... É dez e dezenove. É. Beleza? Até já. Beleza. Até. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que tá todo mundo duro, véi? Por que que tá todo mundo duro nessa cidade, mano? Os caras não têm dinheiro. Os caras não têm. Diamante, os caras não têm. Mas ele tem um carro. Ele tem a porra de um carro. Deixa eu só ver quantos diamantes é essa porra. O cara pode... Mano, ele agarrou, mano. Olha aquilo. Ele agarrou. Mano, não é possível, velho. Mano. Não. Não. Então você que porra suja ni tarado. Esse cara é igual eu, velho. Eu tô morado de rua. Tem como me ajudar aqui, mano. Te ajudar com o que, camarada? Mano, uma caroninha. Não, não tem carona, não, bosta. Tem carona, não. Nossa, eu tenho na bolsa aqui. Não, tem, não, tem, não tem. Não, não tem, não tem. Não, não tem, não tem. Valeu, vamos. Deixa eu fazer aqui de novo aqui, galera. Só pra ver. Só pra ver se é sem dima mesmo. Sem dima, sem dima mesmo. 50 mil que ele vai dar pra mim, mas... Toma aí, quando ele aluga, ele precisa pagar mais 50 mil? Ou só os 100 diamantes? Só pra eu saber mesmo. Acho que eu tô vendendo é barato. Não, eu tô vendendo mais caro que os caras da concessionária ainda, né? Mas também é uma barraca, né? Vocês sabem de tudo dessa porra? Parece até que trabalha na cidade, mano. Como é que pode? Biel, obrigado pelo sub, velho. Os caras sabem de tudo, mano. Como assim, velho? Pô, eu acho que eu preciso de um outro carro. Mano, eu preciso de uma aparência mais... Mais da hora, né, velho? Se bem que esse é o gestor, né, mano? O trabalho é esse, mano. 10 minutos, mano. O cara tem 8 minutos pra fazer o que ele quiser da vida dele aí, procurando, mano. Deixa eu ver se eu acho ele ali, mano. Esse filho da puta. Será que esse cara é sete telas, mano? Dá um tiro nesse pau no cu do caralho aí, velho? Brincadeira, bicho. Vou passar aqui no meio dos guetes aqui pra ver uma parada aqui, mano. Ufa, depois de 5 mil segundos, trancou esse chat. Tomou ban, né? Deve ter tido o saco falando alguma coisa. Que que é isso aqui, velho? O cara já deu uma olhada meio esquisita ali, né, velho? Só tem gente na groove aqui, nos balas não tem não, velho? Ó. Entra aí. Mano, eles deixaram isso aqui aberto? Oxi. Deixaram aberto o bagulho, velho? Não tem como fechar, não. Mas eu não apertei nada pra entrar, não, galera. Tá como se eu fosse um player normal, pô. Não, entrar ali é o bagulho do, do, do... Do cara que fala no copo. Aô, atenção, atenção, atenção. Tá ligado? Faz uma casa lá embaixo, nem fudendo. Aí essa porra tranca o cara nunca mais vem, pô. É do cara no PVC, pô. Tá maluco, pô. Tá achando que a vinda é um morango. Ó, ó, ó. Mas abre mesmo. Mano, não é possível que ninguém entrou aqui de curiosidade. Não, duvido que não, velho. Item G3? Não tem item G3, mano. Não existe isso, mano. Desce do carro e tenta fechar. Nem apareceu o botão pra eu abrir que irá fechar, pô. Toma aí, fica bonito aqui a imersão do... Do bagulho aqui, mano. O cara tem cinco minutos, galera. Item G3, puxa aí. Ô, filha da... O hack ontem tava com uma G3. Ah, se tiver hack essas paradas na cidade, o cara puxa com mod, tá ligado? Ele puxa tudo que nem tem no jogo, tá ligado? Várias coisas. Ó a contramão aí, ô desgraçado. Vai ter filme hoje? Não. É G36? Não, não tem no... Acho que não tem no banco de dados, não, galera. É que quando... Quando, tipo assim, se entra alguém com hack essas paradas e usa esses bagulhos de mod, menu, não sei o quê... Os caras conseguem puxar uma caralhada de coisa, entendeu? Ele vai mandar de novo. Ele vai, ele vai. Ele vai. Eu tenho certeza que ele vai, pô. Os caras vão se esmar que tem. Tá bom, tem. Eu não quero puxar. Opa. Obrigado, Sofia, pela ajuda. Gente, quem puder ajudar na meta aí do Rio Grande do Sul, é só dar exclamação do Nate. Beleza? Se vocês puderem fortalecer. Beleza? Tranquilo? Será que esse cara vai estar no estacionamento já, mano? Mas a K deve ter? Pô, tô com uma K na mão, né? Não sei se você viu. Vê se o K no PVC tá no esgoto. Com certeza deve estar lá. Ele não faz nada da vida dele, pô. Ele fica jogando GTRP o dia inteiro dentro do esgoto lá. Puxa o Kossatica na praça. Boa, boa, boa. Gabi Peixenoise, Gabi Peixenoise, Gabi Peixenoise. Vou puxar sim, vou puxar. Tenta vender casa lá em Detroit também. O problema, mano, é que em Detroit tinha que achar um lugar bem, bem medíocre, assim. Bem fudido, bem, bem, sei lá, bem, 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 bem que não seja parecido com o caso que a corretora vai vender. Tipo, as barraca eu tenho certeza que a corretora não ia vender. Obrigado, Lucas, por dar timeout na lenda chata. Max, obrigado pelo sub, velho. A mansão destruída. Que mansão destruída? Não, tá doido? A mansão destruída, aquilo ali é item... Item de colecionador. Não, não pode ser casa, chat. Tem que ser, tipo... Por exemplo, aqui na... Aqui na... Aqui na... Aqui na capital. Onde mais tem esses lugares que não pareçam casas? Onde eu me empurrar? O cara parou. O cara... Vamos ver se esse cara vai brotar aqui. Ele tem mais dois minutos pra estar aqui. Embaixo da ponte da fronteira? Mas tem barraca lá? Milena Dutra mandou três reais. Fala, Mileninha. Obrigado, viu? Pelo donate. Faz uma casa no hotel de Sandy. Na praia. A corretora pode fazer qualquer coisa e virar casa? Claro que pode. Tem uma... Tem um... Eu não sei se é... Eu acho que é uma moça, pelo que a... A Márcia falou, né? Tem uma pessoa aqui na cidade que faz esse RP. Não sei onde ela tá. Não sei como fica. Nem como é. Mas faz um RP aqui na cidade específica. Você procura ela. E ela vende apartamento. Vende casa. Vende mansão. Vende um monte de coisa aí, velho. É só procurar ela dentro, tá ligado? O que eu tô vendendo aqui é sonho mesmo. Porque é só uma barraca. Tem as barras de baixo da ponte, perto da loja da DP e da praça. Não. Trailer não é trailer, galera. Trailer é considerado casa. Tinha que ser uma barraca. Tá ligado? Não era pra ser um trailer. Tinha que ser uma barraca, pô. Fragou? Bota um barril do Chaves e GG. Casa de cachorro? Na praia tem barraca aérea? O que é uma barraca aérea? Mano, essa menina tá no telefone até agora, velho. O que essa menina tá fazendo tanto no telefone, velho? O cara, se ele atrasar um minuto, eu vou meter o pé. A oportunidade da vida dele foi de F. É a mesma menina que tá pelo... Que tá no telefone... Não, não é, não. Que isso, velho? Filha da puta, mano. Vontade de puxar a caia se arrebentando de bala. Tá me vendo não? Uma desgraçada. Tá mal. Tá cega, pô. Olha o que ela fez. Quebrou a porra do meu farol, velho. Porra. Também que eu conserto ele à distância, tá ligado? Mano. O cara perdeu a oportunidade da vida dele. Não é possível, eu não consegui... Mano, não é possível, cara. Uma barraca, cara, mano. Meu Deus. Um minuto de... Um minuto de atraso. Vou permitir um minuto de atraso, mano. Mais nada. A casa do salva-vidas na praia? Que casa é essa? Que casa é essa do salva-vidas? Que casa é essa do salva-vidas, mano? Gabi, ninguém vai pagar cem mil, não. Só bobo mesmo. Irmão, sempre tem gente que paga. Tá ligado? Pode confiar. Sempre tem alguém que paga. Pode confiar, irmão. Você que pensa que não, mano. Até porque é uma barraca. Não é uma casa, tá ligado? O cara paga ali por ter uma barraca aí perto da praça. E aí? Às vezes o posicionamento pra ele é muito melhor do que ele ir lá comprar um apartamento. Ali ele tem uma barraca. Ele pode chegar assim e falar... Gata, eu tô numa barraca, tá ligado? Entendeu? É que a comissão tá um pouco cara, né? Pô, não tá tão cara assim não, véi. Mano, tô esperando mais de... Não é possível. Tô esperando mais de um minuto ainda, véi. Fica no... Fica no meio da área. Aquelas casinhas, mano. Mano, esse cara foi. Esse aqui eu vou procurar outro. Esse aqui eu procuro outro, pô. Esse aqui eu já procuro outro. Aqui eu já... Aqui eu já... Tá ligado? Aqui eu já vendo pra outro, pô. Deixa eu ver o que vai ser o próximo... O próximo maluco que eu vou... O Flávio ainda tá ali, mano. Já que eu tô achando que aquele cara... Ele deve tá muito, mano. Vai na PM? Irmão, como é que eu vou na PM com uma K47... Um carro parecendo tétano. Querendo... Eu tô só procurando o cliente, assim. Não é qualquer cliente, tá ligado? Tô procurando um caralho. Esse cliente aqui é amassado, tá, pai? Olha esse cliente aí, mano. Rapaz, esse cliente tem um malote, hein, mano? Olha ele só, mano. Que carro super... Caralho, meu irmão. Vai com calma aí, ô calabreso. Que isso, mano? Não dá nem pra alcançar aquele cara. Ele já vai guardar o carro dele, mano. Deixa eu ver pra onde se ele foi guardar o carro dele. Aquilo não era um... Não era um... Meu Deus, mano. Cuidado com o meu carro, hein, camarada? Puxa. Olha aí. Queen Logitech. Moisés Logitech. Não é possível. Raymond Redstone. Eu preciso. É aquele ali. Raymond Redstone. Eu preciso vender pra ele. Lorde Auguste 81 mandou cem reais. Só que a foto em si... Oi. Chegando agora. Tem que achar um fotógrafo. Aí me passa a foto e eu copo a fazer o trampo. Isso. Tem que mandar no e-mail e eu já faço. Manda lá no e-mail que eu acho pra você. Falou. Não, manda ela cortada bonitinha que jeito você quer. Que aí eu só aplico o efeito. Falou. Tamo junto. Fala aí, Joe Ligro. Fala comigo, meu camarada. Tô te perguntando. Fala aí. Tu não quer comprar uma casa, não? Ixi, cara. Eu sou o cara quebrado. Tá duro, mano. Pô, tu é duro. Eu tô duro agora. Tá duro sem dinheiro, sem nada, mano. Tô duro, cara. Tô falando pra você que eu tô duro. Aconteceu uns imprevistos aí. Eu tô esperando, sabe? A prefeitura resolver. Parece que invadiram o meu banco. E aí zeraram a conta. Invadiram o seu banco? É. Os hackers aí. É mesmo? Você perdeu o quanto na sua conta aí? Ah, uns 300 e pouquinho. 300 mil? Não, 300 reais. Pô, você perdeu 300? Quanto? É, ué. É. Foda mesmo. Tem que correr atrás desse prejuízo aí, mano. Queira o caralho? Você é louco? É, mano. Trabalha quase uma semana pra ganhar isso aí. É, tá verdade, verdade. Mano, tudo bem. Tudo bem, então, mano. Bom trabalho aí pra tudo, viu, mano? Tamo junto aí, viu, mano? É nóis. Mano, eu não tenho mira certa, mano. Eu não tenho mira certa, mano. Eu tenho que achar... Mano, eu tenho que achar um cara, tipo assim... Que seja o cara que tem o dinheiro e esteja esperando a oportunidade. O outro, ó o Cadu Maverick. Olha o nome da lenda. Cadê o... Mano, gente, de verdade. Essa galera que tá com nome assim tem que começar a mudar essas porra aí, velho. Tipo... Ah, Gabi, mas você tá de ADM do BAM. Porra. Tô de ADM. O que eu fizer aqui nem considero no RP, pô. Nem tem nada a ver. Brincadeira. É, eu faço um RP, uma brincadeira. Eu vou, eu puxo o carro. Isso aqui não é, tá ligado? Não, porra. Entendeu? Agora, o maluco que tá fazendo RP, que tá na WL da cidade, ele bota o nome dele de KDU, pô. KDU. Porra. Só tem duro nessa porra, velho. Deixa eu ver se o cara abrotou ali. Não pode? Na realidade, não pode não, Caicão. Tipo, você tem que fazer um... Botar um nome que seja, tipo, um personagem, tá ligado? Seja uma parada da sua história, pô. Pô, você conhece algum cara que o nome é KDU? Tá ligado? Os nomes, tipo, a galera bota os nomes meio meme, velho. Tem que ser nome e nome, entendeu? Vê a casa do salva-vidas perto do pia? Deixa eu ver que casa é essa que você tá falando. Tipo, Zé Mané, porra. Zé Mané não é... Não. KDU, pô. Você não conhece nenhum KDU, não. A casa do salva-vidas que o cara falou? Na praça é só os duros. Irmão, eu não tô procurando os caras que são ricos. Eu sei quem tem dinheiro e quem não tem. Eu tô procurando a galera que quer uma oportunidade, tá ligado? Essa pessoa, assim, que nem espera. Isso aqui? Eu vou vender isso aqui, né, mano? Tá brincando. Mano, que porra é essa? Como é que eu vou vender isso aqui, mano? Tem que achar alguém. Ó, essa galera aqui tem dinheiro. Certeza. Olha isso aqui. Alenon Dias. Alenon Dias. Mano, Alenon. Alenon. Deve ser Alenon, né? Tá perdidinho, mano. Tá perdido. Vamos ver pra onde vai essa lenda aqui, mano. Pra ver se essa... Essa pode ser minha mira de vender alguma coisa. Nome brasileiro? Tá perdido. Não sabe onde tá. Ó, tá dando volta. Roubou o carro. Não é possível. Todo mundo tem um sonho de morar na praia? Não, não é NPC, não. Quando tem um nome assim, é player, pô. É que tinha... É que tinha... 440 a cabeça, pô. Esse é rico. Olha, rico eu não sei se é, mas burro... Tá de bicicleta, né, mano? O que é isso aqui, mano? Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Esse aqui não é meu comprador. Esse aqui definitivamente não é meu comprador. Acabei de crer. Esse cara não é meu comprador. Não é, não é, não é. Sem chance desse cara ser meu comprador. Não é, não é, não é. Ah, eu vou outro carro. Não é, não é, não é. Ele fingiu que é NPC, ele fingiu que é NPC. Mano, ele fingiu que é NPC. Olha só. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio, pô. Esse cara... Mano. A polícia não viu, velho. E ele vai parar no outro sinal, ó. Que isso, mano. Mano. Realmente, ele é inteligente. E deu outro cavalinho de pau, ó. Tirou onda ainda. Caralho, irmão. Esse aqui foi, tá? Esse aqui, esse aqui... Nota 10 pelo desempenho. E vai voltar no mesmo lugar? Não vai. Não, nota 10 pelo desempenho. Nota 10 pelo desempenho. Esse aqui amassou. Esse aqui amassou. Nota 10 pelo desempenho. Sem condição, irmão. Eu achei genial o que esse cara fez. Nota 10 pelo desempenho, mano. Mano, eu preciso mirar... Nossa Senhora, chega a travar aqui. Eu ainda fico na esperança de vir aqui. O cara tá aqui, mano. Deixa eu ver se eu vou achar alguém aqui, mano. Eu ainda fico na esperança de vir aqui. Eu ainda fico na esperança de vir aqui. Obrigado.